Mas não brigue com Deus por Ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo só porque eu morri, mostrem que eu tinha um pouco de santo, sim. Mas estava longe de ser o santo que me pintam. Se me quiserem fazer um demônio, mostrem que talvez eu tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. Se falarem mais de mim do que de Jesus Cristo, chame a atenção deles. Se sentir saudade, se quiser falar comigo, fale com Jesus. Eu ouvirei. Espero estar com Ele o suficiente para continuar sendo útil a você. Lá onde eu estiver. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase. Essa aqui, foi meu amigo. Acreditou em mim e me quis mais perto de Deus. Aí sim, então, derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar. E vendo-me bem substituído, irei cuidar da minha nova tarefa no céu. Mas de vez em quando, dê uma espiadinha na direção de Deus. Você não me verá, mas eu ficaria muito feliz vendo você olhar para Ele. E quando chegar a sua vez de ir para o Pai, aí sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver em Deus a amizade que aqui nos preparou para Ele. Você acredita nessas coisas? Sim? Então ore para que nós dois vivamos como quem sabe que vai morrer um dia. E que morramos como quem soube viver direito. Amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente. E se inaugura aqui mesmo o seu começo. Eu não vou estranhar o céu. Sabe por quê? Porque ser seu amigo já é um pedaço dele.